Eu acho que aqui o Jardim de Angra é o espaço mais apropriado que existe na Ilha Terceira para dançar folclore. Claro que lembra o antigo, temos no meio do arvoreio de chama-povo também, esperemos. É considerado um dos mais belos jardins dos Açores, mas é também no Jardim Duque da Terceira que o Angra em Festa recebe todo o tipo de idades para a atuação de grupos de folclore e sessões de cinema. Música O Angra em Festa garante valorizar o que é nosso. Durante o mês de julho, às quartas-feiras, o Jardim Duque da Terceira dá lugar às vozes e ao baile de vários grupos de folclore do Conselho de Angra do Heroísmo. Esta foi a forma que a Câmara Municipal encontrou para, ainda no calor das São Joaninas, aproveitar uma época com um elevado número de turistas e onde parte da população local está de férias e aproveita os seus dias para passear pelo centro histórico da cidade. É também uma estratégia para dinamizar espaços atrativos como o do Jardim de Angra. Não convém esquecer que às festas maiores há uma programação que é toda ela gerida em que há pessoas que se deslocam propicitadamente para acompanhar o caso das São Joaninas, festas da praia, esse tipo de festas, mas ao longo do ano também vamos tendo outro público que está cá sempre e que é importante, e estando sendo época de férias, que também é importante haver eventos organizados para esse público. Na última quarta-feira, o Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha, Recordar e Conhecer, subiu com o seu reportório ao cureto daquele que é considerado um dos mais belos jardins clássicos dos Açores. Eu acho que aqui o Jardim de Angra é o espaço mais apropriado que existe na Ilha Terceira para dançar folclore. Claro que lembra o antigo, temos no meio do arvoreio de chama-povo também, esperemos que sim, e claro que é muito agradável estar aqui a esta hora, que é uma hora que já está um bocadinho fresquinha, e atuar para quem nos quiser ver, claro. As quartas, cinema e no Jardim é um dos outros pontos fundamentais do programa do Angra em Festa. Apesar das sessões de cinema gratuitas decorrerem a meio da semana, a parte superior do jardim nunca se encontra vazia. As crianças são as estrelas da noite, tal como na última sessão onde foi visionado o filme O Nosso Último Verão na Escócia. Nós temos apostado ultimamente em filmes com a faixa etária de maiores ou menores, portanto a partir dos maiores de 3 anos. Porquê? Há pessoas que perguntam a razão de ser às 22 horas, porque é uma hora mais tarde para as crianças, mas não convém esquecer efetivamente, e volto a referir que é época de férias e temos tido bastante público. A última sessão nós tivemos já a volta de 120 pessoas, o que é muito bom aqui no Jardim. E tem resultado sempre, temos apostado numa programação de filmes familiares, portanto quebramos todas as famílias, de forma que tem resultado bastante. O Angra em festas tende-se até setembro com outros tipos de programação, como é o caso de atuação de bandas musicais e da presença de insufáveis para as crianças. O que acontece no Angra em festa em destaque no seu magazine diário. Foi um gosto estar novamente na sua companhia, voltamos amanhã, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri